Olha que maravilha a questão de número 9, que diz, o valor de x que torna verdadeira essa sentença. Trata-se de uma equação exponencial, porque a variável está no expoente. Então, a nossa equação diz assim, 0,125 elevado a x, isso é igual a 0,5. Primeiro passo, vamos transformar isso em número decimais. Eu tenho número decimais, transformar em frações decimais. Isso aqui vai dar 125 sobre 1.000, porque são 3 casas decimais, elevado a x, isso é igual a 5 sobre 10. Ora, 125 eu posso escrever como 5 à terceira. 1.000 eu posso escrever 10 à terceira, elevado a x. E aqui nós temos 5 sobre 10. Podemos pensar em simplificar, tudo bem. Mas se nós observarmos, desse lado, nós já estamos levando a base 5 sobre 10. Como nós temos, só para alertar, como nós temos fração com o mesmo expoente, eu posso escrever 5 sobre 10, elevado a 3. Isso aqui elevado a x. Isso é igual a 5 sobre 10. Vamos conservar a base. Olha, eu vou multiplicar o expoente. Então, eu vou ficar com 5 sobre 10. Multiplicando o expoente, nós temos 3x. E do outro lado, 5 sobre 10. Poderíamos ter pensado em simplificar sem problema, mas observem. Nós estamos com potência de igualdade, bases iguais, implica expoentes iguais. Então, nós temos 3x igual a 1. Se eu quero o valor de x, então x é igual a quem? A 1 terço. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, o nosso x é igual a 1 terço. Voltando para o gabarito, então x é igual a 1 terço. E na questão de número 9, o item correto é o item E. 1 terço. Essa foi a questão de número 9. Veja a questão, meus amigos, de número 10, que diz assim. Os números x e y são tais que isso aqui é uma relação entre x e y e aqui uma outra relação entre x e y. Nessas condições, quem é x mais y? Y. Olha o que nós temos aqui. Nós temos y é igual a 2x mais 1, que é igual a 1. E temos 3x sobre 2 mais 3 elevado a y é igual a 3. Então, vamos começar a trabalhar primeiro essa equação. E y é igual a 2x mais 1. Isso é igual a unidade. Se eu quero resolver essa potência, lembre-se, no lugar do 1, eu posso escrever o número que eu quiser elevado a 0. Então, conclusão, no lugar do 1, eu posso escrever y elevado a 0. Continua sendo igual a 1. Base iguais implica expoentes iguais. Então, 2x mais 1 é igual a 0. 2x mais 1 é igual a 0. Deslocando, 2x vai ser igual a menos 1. Então, o nosso x é igual a menos 1. Pronto. Esse é o valor do x. Então, o nosso x é igual a menos 1. Vamos agora, o valor do y. Então, x é igual a menos 1. Na outra relação entre x e y, nós temos 3x sobre 2 mais 3. Fecha parênteses elevado a y. Isso aqui é igual a 3x. Substituindo o valor do x, que é menos 1. Então, fica 3x vezes x, que é menos 1. Mais 3. Fecha parênteses elevado a y. Isso é igual a 3x. Vamos multiplicar numeradores e denominadores. Então, menos 3 quartos. Mais 3 elevado a y. Isso é igual a 3x. Vamos reduzir ao mesmo denominador comum, que é 4, por 4 dá 1, menos 3, mais 4, por 1 dá 4, vezes 3, 12. Isso aqui continua sendo 3x. Na parte interna, 12 menos 3 dá 9. 9 quartos. 9 quartos elevado a y. Isso é igual a 3x. Vamos trabalhar um pouquinho. 9 quartos, eu posso escrever 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, elevado a y. Isso é igual a 3.000. Ora, mas como os dois estão levados à mesma potência, eu posso fazer isso aqui. 3 meios elevado a quem? A 2y. 3 meios elevado a 2y. Isso é igual a 3 meios. Quando não vem o expoente, fica subentendido, que é a unidade. Base iguais implica expoentes iguais. Então, 2y é igual a 1. Então, y é igual a 1.000. Então, nós temos o valor do x e temos o valor do y. O x é menos 1.000. O y é mais 1.000. Nós encontramos o x igual a menos 1.000. e o y é igual a 1.000. Ele pede x mais y. Então, x mais y. Então, vamos ter menos 1.000. Certo? Menos 1.000 mais 1.000. Conclusão, x mais y é igual a 0. Então, o item correto da questão de número 10 é o item D de delícia. Então, questão de número 10, resposta correta D. Veja essa questão de número 11, que diz assim. Os gráficos das funções, eu tenho a função f de x definida dessa maneira e tenho a função g de x definida dessa maneira. se encontra no ponto de coordenadas. Coordenadas é o par ordenado, x e z. Ora, nós temos duas funções. Está aqui uma e está aqui a outra. Então, para que elas se encontram, implica que nesse ponto a função f de x é igual a função g de x. Então, para que elas se encontram, implica que elas são iguais. Então, a função f de x, a função f de x, ela é definida como 2 elevado a x menos 1. A função g de x é definida como 4 elevado a x. Então, vamos lá. A função f de x é igual à função g de x. Vamos transformar na equação que diz 2 elevado a x menos 1 é igual a 4 elevado a x. O nosso objetivo é igualar as bases para que os expoentes sejam iguais. No lugar do 4, eu posso fatorar e escrever 2 ao quadrado. Elevado a x. 2 elevado a x menos 1. Aqui eu posso escrever 2. conserva a base e multiplica os expoentes. Então, bases iguais levam expoentes iguais. Então, eu posso dizer que x menos 1 é igual a 2x. Para ficar mais bonitinho, 2x é igual a x menos 1. Desloco o x para o outro lado. Então, 2x menos x 2x menos x é igual a menos 1. Conclusão, o meu x é igual a menos 1. Sabendo o valor do x, para encontrar o valor do y, que são as coordenadas do ponto de interseção, eu posso pegar esse valor de x e substituir em qualquer uma das duas equações. Eu posso pegar o x, que é igual a menos 1. Tanto faz jogar na função f de x, como jogar na função g. Essa aqui eu vou ter 2 elevado a menos 1 por menos 1. Eu vou ter 2 a menos 2, que é igual a 1 quarto. Ou 4 elevado a menos 1 é igual a 1 quarto. Então, o ponto de interseção, o x é igual a menos 1 e o y é igual a 1 quarto. Então, era isso aqui que o amigo estava pedindo na questão. Eu tinha que determinar o ponto comum das duas equações. Então, menos 1 e 1 quarto. Menos 1 e 1 quarto. O item correto está no item A. Pronto. Questão de número 11. Cada questão é mais interessante do que a outra. Essa é a parte prática. Isso é citar. Veja a questão de número 12. 2 elevado a x isso é igual 4 elevado a y mais 1. 27 elevado a y é igual a 3 elevado a x menos 9. Então, quem é y menos x? Vamos trabalhar as equações. A primeira equação diz 2 2 elevado a x isso é igual a 4 elevado a y mais 1. A outra equação 27 A outra equação 27 elevado a y e c é igual a 3 elevado a x menos 9. Se nós trabalharmos se nós trabalharmos essa equação o que nós vamos fazer? Nós vamos veja aqui nós vamos trabalhar tentar igualar as bases 2 elevado a x no lugar do 4 posso escrever 2 ao quadrado lá nós teremos y mais 1 2 elevado a x é igual a 2 conserva a base e multiplica os expoentes então fica 2y mais 2 bases iguais implica expoentes iguais pronto a primeira relação com x e y então nós encontramos que x é igual a 2y mais 2 nessa equação aqui então nessa equação nós vamos ter 27 é 3 a terceira elevado a y c é igual a 3 elevado a x menos 9 conserva a base e multiplica o expoente então eu vou ter 3y igual a 3 elevado a x menos 9 bases iguais implica expoentes iguais então 3 elevado a y é x menos 9 nós temos aqui bases iguais expoentes iguais então vamos agora se nós observarmos nós temos um sistema que envolve x e y então eu posso simplesmente usar o método da substituição onde tiver x eu vou botar 2y mais 2 então vamos substituir então uma substituiçãozinha bem simples então vamos substituir então eu tenho 2 ó 3y ó 3y é igual a x que é 2y mais 2 certo menos 9 menos 9 então usamos só a substituição ó 3y é igual a x que é 2y mais 2 menos 9 deslocando 3y menos 2y isso é igual 2 menos 9 dá menos 7 conclusão o y 3y menos 2y dá y igual a menos 7 se o y é menos 7 então vamos substituir para encontrar o valor de x então se tanto faz substituir nessa como nessa equação mais prática é nessa então vamos ver aqui então meu x é igual a 2y que é menos 7 mais 2 então mais 2 então meu x é igual a menos 14 mais 2 então x é igual a menos 12 temos o valor do x e temos o valor do y a questão nos pede o valor de y menos x então ele pede y ele pede y menos x menos 7 menos menos 12 então eu vou ter menos 7 mais 12 então esse valor esse valor é igual a 5 positivo então 5 positivo é a nossa resposta o item correto é o item a 5 positivo questão 13 veja muita atenção ele diz assim sendo a e b raízes distintas dessa equação aí ele diz a a quinta mais b a quinta lembre a e b são as raízes da equação a nossa equação ela tem o seguinte formato 2 vezes 4 elevado a x mais 4 ao quadrado isso é 3 2 elevado a x mais 2 pronto essa é a minha equação sendo sendo que a e b são as raízes da equação então ele quer a quinta mais b a quinta nesse caso nós podemos trabalhar quanto elevado a x então eu posso escrever 2 ao quadrado elevado a x mais 16 isso aqui 3 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado se é soma transforma em produto de potência de mesma base fazendo uma troca 2 2 elevado a x ao quadrado mais 16 isso é igual aqui dá 2 ao quadrado 4 vezes 3 dá 12 12 vezes 2 elevado a x então vamos pedir ajuda ao super herói que ajuda essa no lugar de 2 elevado a x eu vou chamar de y no lugar de 2 elevado a x eu vou chamar de y então fica 2 y ao quadrado mais 16 menos 12 y y isso aqui agora passa a ser y igual a 0 dividindo um pouquinho por 2 para diminuir as contas então eu vou ter y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a 0 então nós temos aqui a equação do segundo grau completa então resolver essa equação então vamos resolver essa equação do segundo grau então nós temos o seguinte vamos lá o delta deixa eu isso aqui é o que nós precisamos determinar então quem é o nosso delta o nosso delta é b ao quadrado ela é completa menos 4a que é 1 vezes c que é 8 então o delta vai dar 36 menos 32 que dá igual a 4 então o valor de y vai ser menos b menos 6 mais ou menos raiz de delta que no caso é raiz de 4 sobre 2a que é 1 então meu y é igual a 6 mais ou menos 2 sobre 2 então dois valores para y 6 mais 2 sobre 2 e o outro valor é 6 menos 2 sobre 2 6 mais 2 dá 8 dividido por 2 dá 4 então o valor para y é 4 o outro 6 menos 2 tá certo então nós temos dois valores para y então 6 menos 2 dá 4 sobre 2 dá 2 mas não era y que nós queríamos nós queremos o valor de x então volta para o super herói então no lugar de 2 elevado a x eu coloco y então 2 elevado a x é 4 ou 2 elevado a x é igual a 2 vamos igualar as bases ok então igualando as bases no lugar do 4 eu posso escrever 2 ao quadrado base iguais implica expoentes iguais então x igual a 2 uma raiz ó quando não vem expoente fica subentendido que é a unidade então eu tenho duas raízes 2 e 1 essas raízes ele chamou de a e b então eu posso dizer que a é igual a 2 e que b é igual a 1 ele pede a a quinta mais b a quinta então eu vou ter 2 elevado a 5 mais 1 elevado a 5 2 elevado a 5 é 32 1 elevado a 5 é 1 então o valor da expressão é igual a 33 o valor da expressão é igual a 33 então vamos ao gabarito 33 33 está no item B B de bola B de bola essa foi a questão de número 13 olha aqui que maravilha questão de número 14 ele diz assim ó as raízes dessa equação são iguais em módulo ambas negativas ambas positivas quaisquer números reais e são nulas e aí que tal você tentar um pouquinho então estamos já tchau tchau tchau